E aí eu faço, né, às vezes, ó, fica segurando muito aí os talentos, né, vai ficando pra trás. Raposa, tem algum talento obscuro? Hum, não sei, acho que não. Ó, o meu talento é esse, galera. Ninguém sabe fazer isso. Tá, olha. Acho que só... Isso não é talento? Ó, porque...